No nosso quadro de saúde de hoje o assunto é dermatologia, aliás uma especialidade que é muito procurada no verão e no inverno fica um pouquinho de lado, né? Mas a gente vai falar justamente sobre algo que vem do verão, mas no inverno também deve ser cuidado, que é a questão da vitamina D, que muita gente conhece, né, doutor Eduardo? A questão da exposição ao sol e aumentar essa absorvição da vitamina D. A gente tá aí no outono, inverno, mas isso também é importante a se falar. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa e primeiro explica pra gente, né, o que que é essa vitamina D, pra que que ela serve no organismo? É, muito obrigado pela oportunidade, pela presença aqui. E a vitamina D, na verdade, ela é muito focada o assunto muito no verão. E por quê? Porque a gente sintetiza ela no nosso organismo através da exposição solar. A exposição solar, de preferência no sol do meio-dia, é onde mais sintetiza a vitamina D no nosso organismo. Nós, como dermatologistas, temos que dar sempre as orientações corretas em relação à exposição e proteção solar. Nós orientamos a exposição solar antes das 9, 10 da manhã, depois das 3, 4 da tarde. Porém, a maior absorção e síntese de vitamina D no nosso organismo se dá no sol do meio-dia. E como é que a pessoa consegue equilibrar, então, isso, né? O sol do meio-dia tem maior absorção ali, mas o sol do meio-dia também é mais prejudicial. O pessoal que sai na rua sai cheio de protetor, né, doutor? Exatamente. Por isso mesmo que nós estamos conversando sobre esse assunto hoje, para a gente começar a esclarecer um pouco mais sobre isso. Como fazer, como orientar os pacientes, né? Porque o sol do meio-dia é o sol onde tem mais chances de ter rugas, de ter manchas, de ter cânceres de pele, devido a maior radiação solar no meio-dia. Também por isso que aumenta a síntese de vitamina D no nosso organismo. A vitamina D, ela poderia, não é chamada assim, mas ela poderia até ser chamada como hormônio, porque ela é sintetizada no nosso organismo. Uma vez que o sol incide na nossa pele, há uma conversão, há uma reação química dentro do nosso organismo que sintetiza esse nutriente. Então, chamam-se também até como um hormônio, mas ela é considerada uma vitamina, tá? Então, é muito importante para o nosso organismo, muito importante. Os níveis de vitamina D estarem sempre suficientes e até altos no sangue dos nossos pacientes e de todas as pessoas. No caso, a gente falou ali do sol do meio-dia, o pessoal sai com o protetor. O protetor, ele inibe essa absorção? Ele atrapalha de alguma forma? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, ela orienta até a exposição solar para que aconteça essa síntese de vitamina D, porém, nos horários onde menos sintetiza a vitamina D, que seria de manhã e final de tarde, e ainda, e a forma correta, essa orientação da SBD é correta, e a exposição em áreas que não são tão expostas continuamente. Por exemplo, que áreas que são expostas todo dia no sol? O dorso das mãos, o rosto, o colo, essas são áreas expostas diariamente. Então, a orientação é para que a exposição solar seja na barriga, no dorso, na perna. A gente podendo pegar sol em outros locais do corpo, nós vamos também ter a síntese da vitamina D sem esse envelhecimento, sem esse perigo, porque são áreas que estão sempre cobertas. Então, a orientação é pegar sol em áreas não só nas que estão sempre descobertas. E esse pegar sol, doutor, não vale pegar na frente de uma janela, né? O vidro bloqueia também essa exposição? Sim, sim, sim. Tem que pegar sol mesmo na rua, tem que pegar sol na praia, tem que pegar sol na piscina, né? Com responsabilidade, a gente tem que usar, sim, o fotoprotetor, porque a radiação, com o passar do tempo, ela faz o envelhecimento, manchas, é carcinogênico. Essa carcinogênese, que é essa transformar em câncer, é algo cumulativo. Então, o sol de cada verão, de cada verão, de cada ano, ele vai acumulando. Então, é importante, é imprescindível ter mesmo a proteção solar, fazer do jeito certo, porque risco mesmo de doenças de pele. Agora, além do sol, doutor, existe alguma outra forma de eu ter esse cuidado aí com a vitamina D no meu organismo? Sim, devido a essa dificuldade de a gente pegar o sol suficiente, ou seja, não é suficiente, sol do meio-dia, 10 a 15 minutos por dia seria suficiente para absorver uma quantidade de vitamina D. E o problema da radiação, o problema do câncer, o problema da mancha, aí fica todo mundo em cima do muro. Como fazer? A forma de resolver isso é suplementando. O que é suplementando? É a gente fazer esse nutriente e tomar ele. Esse nutriente pode ser tomado em cápsulas, via oral, pode ser tomado em pastilhas, em comprimido sublingual, colocado embaixo da língua, pode ser feito injetável, injeção intramuscular também. Então, a vitamina D tem várias formas de administração no nosso organismo. Não necessitando apenas da exposição solar, porque ela é insuficiente, nós não conseguimos fazer com frequência e no inverno é muito menor. E isso, essa questão da suplementação, qualquer idade, é bom que se faça isso continuamente? Sim, qualquer idade. Eu sempre costumo falar com meus pacientes que meu filho de 4 anos já suplementa a vitamina D. Por quê? A vitamina D, como eu acabei de falar, ela está mais baixa no inverno, devido à menor exposição solar. Qual é a época do ano que a gente mais precisa de imunidade para não ficar doente, para não ficar gripado, para não ficar com diversos problemas respiratórios? Por exemplo, é o inverno. E é a época que a gente tem menos vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D no sangue, estando suficiente, estando inclusive alta, ela nos protege. Então, como é uma época onde está menor o nível dela no sangue, é imprescindível a suplementação. Crianças, adultos e idosos, idosos inclusive por causa dos ossos, né? Dá para a gente citar aí algumas doenças ou, enfim, alterações no organismo que a falta de vitamina D possa gerar? Além das doenças nos ossos mesmo, especificamente, osteoporose, artrose, envelhecimento dos ossos e tudo mais, diversas outras doenças estão relacionadas, não que a baixa vitamina D seja a culpa, porém, se a vitamina D estiver alta suficientemente no sangue, a gente sabe, existem muitos estudos que nos mostram uma melhora na saúde do nosso paciente, inclusive em pacientes autoimunes, por exemplo. Em diversas doenças, a vitamina D ajuda, mas em pacientes com doenças autoimunes, é imprescindível que esses níveis estejam bem consideráveis no sangue. As doenças autoimunes são aquelas doenças que o organismo, devido a uma quebra no funcionamento natural dele, começa a se agredir. Ela é uma doença autoimune, o organismo se agride, por causas geralmente desconhecidas. Então, a gente tem que sempre procurar meios de conseguir dar uma volta nessa situação. E uma das voltas muito interessantes, entre aspas, de se dar, uma das voltas, entre aspas, de se dar, é aumentando a vitamina D do paciente, porque ele vai aumentar a saúde dele, vai melhorar a saúde dele. E isso ajuda muito para diversos tipos de pacientes. E com doenças autoimunes, a gente tem bastante sucesso. Quem tem alguma dessas doenças, ou quem não quer ter, é bom então, sem dúvida, principalmente agora nesse inverno, suplementar? Sim, sim. É importante suplementar, como eu falei, todas as idades, suplementar sempre. Claro, com acompanhamento médico, a gente vai dosar, a vitamina D no sangue, a gente vai fazer o acompanhamento correto, os níveis corretos, tudo com acompanhamento médico, periódico, exames, anuais, semestrais, tranquilamente. Mas é imprescindível sim estar suplementando. E no caso das doenças autoimunes, temos a psoríase, lúpus, vitiligo, temos diversas doenças autoimunes, que algumas delas, inclusive, não podem pegar sol, como lúpus. É contra indicação pegar muita expulsão solar. E como é que fica a vitamina D no paciente desse, se não for suplementada? Tá, então a nossa dica aqui em dermatologia, para você que não gosta de pegar sol, ou como o doutor falou, nesse inverno, a gente acaba fugindo, né doutor? A gente pega o sol, mas muito pouco. Então vamos se cuidar mais, se prevenir também, né? E para qualquer idade. Vou pedir aqui para o doutor deixar o telefone para contato também, agora a gente está no inverno, dermatologia também, cuidar dessas peles ressecadas, né doutor? Sempre é bom ter um profissional qualificado aí, para tirar suas dúvidas também. Claro que a gente, é rapidinho aqui a entrevista, a gente não consegue tirar todas as dúvidas, mas pode entrar em contato direto aqui com o doutor. Claro, e no inverno tem que aproveitar para cuidar da estética também, porque é nessa época que a gente consegue usar cremes despigmentantes, usar alguns cremes para tratar as manchas adquiridas no verão. Então, o inverno é a hora de se tratar. A gente fala, né? A hora é excelente para tratar. O nosso contato aqui em Cristiúma, no edifício Milênio, 34333307, e em termos do Gravatal, 36280112. Obrigada, doutor. Fica aí a nossa dica de saúde de hoje. Quem tiver sugestões também pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, que a gente com certeza vai buscar respostas com o doutor Eduardo, com outros profissionais aqui no nosso quadro de saúde.